Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a adoção, viu gente? Antes, vai para o Campo Grande? Isso, Campo Grande. Então vamos lá, vamos ao vivo agora com o Matheus Adriano. O Matheus Adriano chega com informações para a gente ao vivo agora, direto da CBN Campo Grande. No início do jornal nós falamos sobre as queimadas aqui em Três Lagoas. Ontem o Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho também para controlar o incêndio, uma propriedade rural. A região do Pantanal, gente, bastante castigada também por conta das queimadas. E o Matheus Adriano tem informações para a gente justamente sobre esse assunto, sobre as queimadas. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Isso aí, eu vim falar de queimadas e de responsabilização, de criminalização dessas queimadas. Nos últimos quatro anos, os valores das multas aplicadas aqui em Mato Grosso do Sul por incêndios florestais considerados criminosos no Pantanal chegaram a 53 milhões de reais. São 94 autos de infração feitos pelos órgãos de fiscalização ambiental do Estado. Lembrando que cada auto representa uma área queimada, que pode compreender milhares de hectares. Segundo o diretor de licenciamento e fiscalização do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, o Luiz Mário Ferreira, o valor da multa depende da área queimada. Em 2020, quando cerca de 45 mil quilômetros quadrados foram atingidos, foram aplicadas 11 infrações que somaram 24 milhões de reais. Já em 2024, até esse mês de junho, são 21 autos de infração. Então é quase o dobro. Mas foram somados apenas 10 milhões de reais em multas, de acordo com o Comando de Policiamento Ambiental da PMA, a Polícia Militar Ambiental. Como todo um rito legal deve ser obedecido, todas essas multas passam por um processo amplo de defesa dos autuados, na esfera administrativa. O diretor de licenciamento e fiscalização do Imaçu afirma que será feito um mutirão para acelerar essas questões, chegando aos julgamentos o mais breve possível, para conseguir agilizar essas demandas. A gente lembra que a situação é delicada no Pantanal, né, Ana? Como você já disse, segundo dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram registrados 2.742 focos de incêndio esse ano no Estado. Somente nesses quase seis meses de 2024, o número de foco já é maior do que o registrado em todos os 12 meses dos anos de 2014, 2018 e 2022. Um momento, então, de alerta e de muito trabalho para conter as chamas.